E aí E aí O FANTASY, daqui a pouco vai aprender o ataque. Daqui a pouco. Ah, eu tenho a minha escolha. Ah, eu tenho a minha escolha. Subindo o canal. 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 O que que eu falei? Ah, eu pulei o quarto. Ele sem passar a frente. Temos um jogo. Tá no jogo, já tá dando pra. Os caras são loucos. Pô. Vai ter que nem foder, né. Entregou. Mano, é o Yager, esse cara. Ele tá minhado, mano. Minhadaço mesmo. Tá muito minhado mesmo, mano. Opa, janelão, 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 ele tava com ele, ah, janelão não, né, devizão, eu escutei ele, ele passou, ele passou, ele passou embaixo, beleza, o cara é burro também, confia em mim, esse cara é burro pra caralho, Puta merda, vai, você tá trolando, viu, você tá trolando, viu, televisão, tá trolando, mano, vamos dominar até o palco, pelo menos, nossa, a gente não tava preparado pra esse stamina aí, vamos ver só, o cara pegou meu drone, fô, que eu fugui esse microfone direito aí, ó, vai agradecer, ah, os caras tão gritando, é foda, né, mano, nossa, véi, é por isso que ele tomou uma multa esse cara aí, mano, quase ele pingue de novo, puta merda, esse cara só fica doente esse cara aí, manu, cara é louco, vamos dançar o torre, Eu não vou abrir o torre 3 só Mano, eu lembro de eu dronar Caralho, tu passa, tu já Se tiver torre 3, o cara merece Caralho do verde O cara não vai abrir né T1, tá clear, vou dronar em torre baixo Ó, tem um pouco nesse carro de 12, cuidado Bunch no ping Mano, eu tenho quebrar essa Bunch aí Minha tela tava assim da cara, que que isso Pô, tem até o torre verde aqui não, rapaz? Ó, vamos abrir o seu pau Tá aqui embaixo 12 ainda, mano Fizou vindo, mano Doente, véi Caralho, esses caras só... Descerca, mano A gente tá descalado ainda Falou, falou, falou Olha o dronarotente da bandeira aqui Ah, tu cara falco, não Já tá já lá Pra caçar o cara do falco, mano Eu tô olhando se ele sai do falco E aí Passa as costas aí Passa as costas aí Pela bandeira ele não sai Ele foi aí, cozinha já, guys Ele botou cozinha já Abriu o seu pau, dá pra blindar Tem drone para as costas aí Tem drone para as costas aí ou nas skin? Sacuzinho Quero embaixar essa pão aí, mano Cuidado Vou botar a quebrada já, véi Tem uma melusa nas grades, viu Nas skin Melusa e grades e ninguém no shaiko, véi Caralho do filário, véi Só caí, só caí, só abandonado assim Só levantar um, perdido Sai, véi Feito bom, abê Nossa, tem dois caras aqui, a larga Vai, dá pra ficar aqui Ah, o cara botou a sec Ah, o cara, o cara, o mundo do player saiu O mundo do player saiu, o mundo do player saiu Tem uma da grade Ah, não saiu nada, véi Ele saiu, porra Saiu, é, ó Ele foi lá pegando a drone no freezer, mano Pô, guys, vocês tão trolando, mano Caralho, velho Joga em direito, mano Porra Não, eu tô trolando, mano Porra, véi Eu tô em pick da garagem É padrão o cara pica a garagem É padrão, mano É padrão, mano É padrão, você mata o cara, mano É padrão, você mata o cara, mano Como é que tá aqui a torre? Tem cara T13, eu acho, tá no miranda Aí a gente marca os picos, os cara vai ficar igual um doente lá, mano Lá do auto-kicks mesmo Só cravar a mira Tenho certeza que os cara vai ficar igual os doentes Vou dronear aqui Merda Fala, o Elphante só tá tudo saindo cedinho, né Cê tá, né Ele tá E aí, como é que tá? Torre T3 Tem T3 Tem T3 Tem T3, tem Raphiel peão e Drone Tem, tem T3 Não, não é, eu consigo pegar Raphiel aqui só que tem que marcar a filha da garagem Pegue garagem Tem um cara da torre Ataque marcado? Pei, 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 pei Pei, pei, pei Embalei, embalei Tem ligação Vigar SPA 2 Vigar SPA Tem um é nosso Pode ter verde ali Abre a passarela Cuidado Azul Posso abrir aqui bomb? Nossa ponta forçado Vai, vai, vai abrir Não tem ninguém passarela Tem que ter os caras abaixo? Não, não tem Pode ter, eu vou ter Eu vou botar um drone Eu vou botar um drone Tá ali em pé Tá ali em pé Agachado Tira um drone inimigo Não precisa nem caçar ela aí Gasta ban aqui Alguém ele bomba Alguém ele bomba pra gente Só esfrega Ele tá verde aí Olha esse match pra gente Olha esse Tem tela do bomb, tem drone bomb? Alguém tem? Alguém consegue colocar esse drone bomb Tem câmera spot, quebra aqui alguém Eu consigo smocar e entra uma bomba aqui Mas não for esse Então vai, smoca aí Eu tô marcando pra gente Eu tô marcando pra gente Eu tô marcando pra gente Tô marcando pra gente Tô marcando pra gente Tô marcando pra gente Eu vou ser 4, eu vou ser 4 Vou plantar Tem outra Pensadê, pensadê Outro cozinha Onde está a outra? Cozinha. Rods. Dá pra essa aí, Rods, eu acho. Tá coverei, Davi. Pô, era cozinha, era cozinha, guys. Dá pra plantar aqui, eu vou pra essa aí. Panta aí, planta aí, planta aí. Panta aí, planta aí. Panta aí, planta aí. Panta aí, planta aí, planta aí. Só olha a bandeira esquerda. 15 segundos restantes. Boa, Alibs, jogou muito boa. Essas bocas é muito dano, né? É, essas bocas me fodeu. É, sei lá, é só. Eu não esqueci, essas bocas. Mano, eu só tô morrendo de troll, mano. Eu sou o cara do ex também. A lema, o sub acabou aqui, aqui no meio da live. Caca aqui, meu resub pra você, meu lindo. Três meses entre MJ, pai. Vai dar tudo certo com a nova Line 9, 99, 999, G, Gol, Lu, Safado, Sortei aquele momento ruim. Pegue a dash. Boa. Só eco agora, guys. Isso é bom demais, mano. Caralho. Eu peguei um drone também. Tem que marcar essa camada costa pra mim aqui, mano. Conta oito já. Ó, já caiu rastreando meu pé. Deixa eu pegar aqui o Hudson. Tô no Freezer ali, o Hudson. Tô vendo câmera, Freezer, guys. Ó, drone e Freezer, gente. Descendo Freezer. Vai, que aí. Drone do vapor do Freezer, aqui no ping. Pouquinho pra direitinho do ping. Boa. Dez, sete. Eu vou ficar surfando aqui, ó. Se passar eu falo. Drone torre, guys. Drone torre, mano. Dá pra ir ao drone torre no ping, mano. Só vai lá, vem. Corre, mano. Só pega o drone aí, Renato. Tá em cima do drone, mano. Vai e pega e volta. Aí, ó. Seis. Tem um varadão do palco. Tem palco já. Ó, comeu já verde. Pior câmera. Ó, aí tem um jacal e os caras sabão. Com esse mesmo. Descento de vida. Trollou. Trollou a dele, né? Tem cada corte aqui no cara. Tem o cara, mano. Tem o cara pra direita do Freezer aqui, já. Tirei. Tinha cada corte aqui, rapazão. Tinha que apilar alguém. Eu vou tacar uma periba na cara dele e vou comer eles. Eu não saio nesse aqui, marcando esse cara. Peguei, ele comeu aqui. Louco. Deita. Sabão, guys. Sabão, tem. Mearam o sabão, guys. Passou a águia, eu acho. Passou a águia, Davi. O cara tá bom. Dois, 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 dois. É, pois é, mano. Dois, dois caras, dois. No Freezer. Dois Freezer e um principal. Recurda, principal, Waze. Mano, se conseguir tocar uma smoke lá no Freezer, esse cara tá meadaço. Se for morrer, não precisa tocar, não. A panela tá... Tá aberta, Davi? Tem uma câmera. Tá cozinada. Ok, principal, guys. Linda. Tá meado no Freezer, tá? Aí, Ana. Moquei outro sabão. Bomba localizada pelos inimigos. Proteja. Firmou Miragal. Direita, direita do Fort Freezer. Sabão, acho que sabão, sabão. 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 Acho que tá na máquina de lavar ali já. Devais do sapão. Tá sabão, guys. Desse. Cozera o que você vai sair pela cara. A cara me aberta aí a cara, Renata. Metei ele mano, ele tá com de vida. É normal mesmo. Só apontar. Foda-se. Subiu, subiu. Boa. O cara tamo chegando a canela. Canela. Eu falei, falei que era boa, Renata? Mas alguém pegou a kill lá no começo, quem? Foi tu, né? Tô drogado, né, mano? Ninguém teria levado a deficiência se não tivesse falado, né? Eu sou otário. Tô doendo. Eu sou otário. Tomira animal também. Pior câmera de descarte agora, guys. Late round. Ó, dormiu na torre já, viu? Tentei dois já. A câmera da T1 tá open, viu, Renato? Dá pra fazer C4 na T2 lá, véi. Se os caras for queimar a SDA do shield. Nossa, brilho de termite aqui. Caralho, brilho de termite. Moio, guys. Tamo tudo recuado aqui. Jogar de baixo é alguém, mano? É só a hora, Levy, de pegar a kill. Ó, alguém tem que descer aí pra olhar branco. Jogar da gostosa, Rods. E o Levy de baixo, pode ser? Tá. Desce lá. Ó, vai abrir a torre agora, viu, guys? Vai abrir a torre agora, Renato. Você tá de C4, Levy? Pode ficar de baixo, se pá, Renato. Tá de C4, mano. Deixa eu ver, não, alemão. Botar pra mim aqui pro night. Não tem mais, quebra-lhe. Tava aqui na porta do Kidds. Renato tá aqui ainda, mano. É esse cara pra pegar. É esse cara. Tem que botar aí não. Fazer granada em mim, se pá. Granada. Pra ver se tiver comendo aí, né, acho que. Que porra. Ah, tomei, fantasia. Janelão, janelão. Olha o ultramate aí, o Jogar. Olha o ultramate aí pra nós. Ah. Baixa, velho. Tava começando a sair e o cara avançou, velho. Nossa, guys. O que vocês tão fazendo, mano? Vou pegar C4 agora. Tem que testar de passarada, velho. É, tem que botar os churros de um lado, mano. Você não colocou, né, FG? Por isso. Vai sim. Vai sim. É, vai janelão, Sparta, velho. Certo. É, não, não. É, não, não, cara. É, não, não. Ah, tá, tá, velho. Abriu o ultramate. Já abriu o ultramate. Tinha o ultramate, tinha o ultramate. Abriu o ultramate? Abriu o ultramate. Beleza. Mas é pra então deles. Abriu o ultramate. Abriu o ultramate. Abriu o ultramate. Tô fazendo a ganha kit aqui, velho. Guys, tá gostosa, guys? Entrou? Entrou mais um, mais um. Entrou mais um com a solda. Tem cara dentro do kits, velho. Tem cara dentro do kits. Ó, Renato. Bem em cima de Renato no kits, tá ligado, mano? No fundo do kits. É, 34, 34. Pô, botou os R-Jabs aqui, né, amor? Fudeu. Fudeu, eu tô cego, velho. Não é isso. Ah, nice. Me derrubou, velho. Perdemos. Guys, como é que tem ninguém que não acha muito gostosa, guys? Que porra é essa, velho? Tem pixel ali no hitz, não? Pra olhar. Tinha. Caralho, esse cara não te matou debaixo, não, velho? Como que ele é troll, velho? Só pularam o janelão, velho. Só pularam o janelão, mano. Ah, mano. Esses caras são imbecil também, né, mano? Eu gostaria que esse janelão fudeu, mano. Eu falo até nome ali, né? F.